Então, começando agora mais um Nitro Session, o Nitro Session 5. Então, estou aqui, estamos aqui com a Erika, com o Thierry, a Maria Luísa e eu que vos falo. E vamos fazer a recapitulação do que aconteceu até agora. Então, até agora, os nossos heróis saíram da Ilha das Sombras em busca de aventuras e para descobrir sobre o passado misterioso de Elza e Jorke Lund. Eles náufragaram na ilha de Ravenfara, onde encontraram uma comunidade atacada por aranhas gigantes. Investigando, eles descobriram uma sociedade secreta de araneias, que são transbófos aranhas que foram atacados pelo Capitão Gala, que estava atrás do tesouro do Capitão Hedden, escondido num labirinto de masmorras tomado como lar das araneias. Ajudando as araneias a salvar os seus filhotes, eles derrotaram o Capitão Gala e ganham um novo barco e também um monte de itens mágicos, incluindo o medalhão, que permite se transformar a aranha gigante uma vez por dia. Eles seguem viagem e acabam chegando na ilha das Escamas Malditas. Eles são abordados por uma tribo de gorilas inteligentes que escravizam náufragos na ilha para sua plantação de bananas gigantes, com os quais, com esses gorilas inteligentes, eles fazem um acordo depois de um duelo terrível em sua arena. A ilha está sob o controle de Braca, o rei feiticeiro dos trogloditas, que tem o poder de invocar o grande deus Zilagot, um tiranossauro rex gigantesco que perambula pela ilha. Com a ajuda de Chico Pança, o guerreiro corangotango do rei gorila Sumula, eles vencem cantando um grupo de monstruosos cereias lantreias e escapam de um ataque do Zilagot. Cantando também, diga-se de passar. Cantando também, é essa. Cantando também. Aí eles vencem um grupo de monstruosos... E aí escapam do ataque do Zilagot, invadem a fortaleza dos trogloditas e libertam Esmeralda, uma bela dançarina kadeixiana que estava indo para Al-Kadesh, no continente de Riamon. E eles estão atrás da lança das serpentes, que os gorilas falaram, que é a única árvore capaz de matar o Zilagot. Então, agora vocês estão lá dentro do... Deixa eu mostrar aqui, né? O ambiente. Ah, isso aqui tem que levar aqui. Então, vocês estão aqui dentro, né? Dentro do... Mas a gente está no número 2. Exatamente, vocês estão aqui no número 2. Que a gente atacou os cultistas jacarés lá. Exatamente. Então, local 2, né? Que é o monte do sacrifício trogloditas cultistas. Isso, é isso. Aí vocês... Derrotamos eles. Isso, exatamente. Vocês derrotam eles. A Esmeralda for salva. A Esmeralda é salva. E ela fala pra vocês que ela faz parte do Arém de Cairan, um sultão de Al-Kadesh, e foi levada por ele. E se ela for levada pra ele, né? Eles lhe darão uma grande recompensa. Se eles são salvados. Ela diz que as suas irmãs, Dália, Luna e Mayra, estão presas nas masmorras dos trogloditas. Então, ela pede pro amor de Deus, salvem as minhas três irmãs. Elas estão presas nas masmorras desses trogloditas. Bora. Salvemos. Mas muito cuidado com o rei Braca dos trogloditas. E... Falei demais. Isso. E muito cuidado com esse camoso, que é um ogro troglodita, que é o campeão do rei Braca. Ele anda sempre com o escamoso, sempre do lado do escamoso. É outro campeão, né? Porque a gente já derrotou um deles. É. Ou esse é o campeão pessoal do rei? Esse é o campeão pessoal. É, você derrotou o outro. Esse é o... Vocês derrotaram o escamoso? Não, a gente derrotou o crocodilo Dandy. Ah, o crocodilo Dandy, exatamente. Não, o escamoso ainda não derrotou, não. Ah, legal. Não vou usar só o segurança. É. Isso. É o segurança particular. Então, é que vocês estão aqui no 2, nessa área 2. Tem uma escadinha que sobe. Ou vocês podem voltar para a área 1 e tem um caminhozinho que sobe também na área 1. Né? E... Ah, espera um pouquinho. Vocês explorando mais essa área, essa região... acho que é isso aqui. Pedir para a esmeralda para que ela se esconda, porque para não ser capturada novamente. Ou saia dali. Não é muito bom deixar ela correndo por aí, não, com os ilagodes soltos. Pode levar ela junto? É, deixa ela perto da gente. Ok. Aqui em cima tem também um caminhozinho. Lá para a direita. Isso, exatamente. Bom, se as outras garotas estão no calabouço, normalmente o calabouço é para baixo, não seria para cima. Para cima é capaz de ser os aposentos, o trono do... do regente. Vamos perguntar para a esmeralda. Para a esmeralda, para onde que é que prenderam ela? É... Bem, eu não sei, eu acho que... Eu acho que as masmorras, né? Foi onde eles me prenderam também, me tiraram para sacrificar para o Deus ilagode. É naquelas masmorras, lá em cima. Ah, é tudo. Ali no... É o prato. Nessa entrada, aquela subidinha ali, essa subidinha aqui, Cadaria? Deixa eu ver se dá para ver. Esse caminhozinho aqui, ó, que fica aqui, né? Como é que é? Você sabe para onde está? Olha lá. Qual é? Viu o negocinho? Olha lá. Esse aqui? Ah, sim. Ela está apontando para aqui, ó. Ah, tá. Então, é por lá mesmo. Ela está apontada para esse aqui, estreitinho. É. Olha o mapa lá. Exatamente. Ah, beleza. Então, vamos lá. Para as masmorras reptilianas. Isso, exatamente. Vocês chegam aqui nas masmorras, aqui. Hum. Ok. Aqui, vocês veem as jaulas com as outras das três irmãs dançarinas belíssimas de Esmeralda. Dália, Luna e Mayra. Elas estão presas, né? Elas são lindíssimas e belas, vestindo roupas árabes sensuais. E elas estão, assim, lá, presas dentro da jaula. Por favor, não, não, não. E na hora que vocês entram lá e veem elas, as... Dançarinas. As dançarinas, né? Vocês veem que elas estão sendo guardadas por trogloditas. Porém, esses trogloditas... Tem um D8 desses trogloditas. Isso aqui é a escola velha, então a gente... Aqui é tudo na base dos dados. É. Antes de tudo, eu vou dar um lenço pro Valon escorrer... Enxugar a barba que tá escorrendo. Já tá pingando aqui no meu pé. Isso. Elas são bonitas, mas tem pouca fumaça. Deixa eu botar o background aqui. Eu não consigo ficar mais... Comparado com as dançarinas ou com a perspectiva da recompensa para entregar as dançarinas? É. Tá difícil. Ambos são sedutores. Um D8, então quer dizer que vai tirar um. Vai ter só um guardinho. Dormido. Dormido ainda. Escorado, assim, na lança deles. E vocês veem que ao invés de trogloditas normais, os trogloditas que estão lá, eles são meio esquisitos, assim. Eles ficam assim, uuuh, 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 uuuh. E quando vocês entram na sala, eles olham pra vocês e um bafão, assim, de... E aí tem um bafão, assim, que é um bafão meio de... de podridão, né? Vocês veem que as carnes deles estão meio decompostas. E quando eles viram os olhos pra vocês, os olhos deles são embaçados, completamente brancos. Então, esses são os famosos trogloditas zumbis. Trogoditas. Ok. Então, aqui, ó. Aqui é na dungeon. Aham. Ah, e por que não peguei níveis de clérigo? E... É, os trogloditas zumbis. Trogloditas zumbis. É bom que, como agora no nível 5, eu quero fazer a minha especialização em necromante, ó. Os zumbis já estão animados, não preciso nem gastar a magia animando eles. Ah, ó. Será que ela é cheia, Júlia? Nós ainda estamos... É, continuação do mesmo dia, né? Então, acho que eu não tenho quase magia, mas... Tá tudo recuperado, não, Newton? Oi? Hoje, a gente não tá com tudo zerado, não? Tá tudo zerado, zerado, certo? Ah, beleza. De pós-de-vida e tudo. Ah, legal, legal. Eba, no próprio. Deixa eu ver aqui. Ok. Ó o zumbi, 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 zéba aí. Ah. Trogloditas zumbis. Eita. Chique. Ah, deixa eu só mudar aqui as configurações. Elza tem 52 PVs. É, enche meus PVs aqui, já não são muitos. Não, meu tá cheio, eu acho. Não, agora eu tenho 20. Põe aí que eu tenho 20. Eu acho que a Elza tá com pouco PV. Eu acho que ela devia ter 54 PV. Ela tava com 42 na última sessão, ela aumenta 12 por nível. Mas foi dado cheio ou tem que rolar? As outras upgrades que a gente fez foi dado cheio. Viu, Nitro? É isso? Não, é dado cheio, dado cheio. PV é dado cheio. Eu acho que ela devia estar com 54 em vez de 52. Porque ela tava com 52 na última sessão. Mas ela é 10. Então, mas é um D10 mais Constituição. Ah, tá. Exatamente, exatamente. Pode deixar. Não, é um D10 mais Bons de Constituição. Exatamente, isso mesmo. Ela é 2, 54. Quase 12. Vamos ver. Quantos que você tá agora, Luísa? 20. 20. Isso. Pronto, eu estou. Isso aqui tá as três irmãs dela. Esmeralda. Elas estão nas celas lá. Elas estão cada uma numa cela? É. Será uma cela, dois cela, três. Vamos ver quantos trogloditas zumbis apareceram aqui. Bixe, Mari. Seis trogloditas zumbis. Nossa, mãe. Já? Dois pra cada. Dois pra cada não, né? Tem o Chico Pan, tem a Esmeralda. A Esmeralda vai dançar na vez deles pra distrair. É isso. Nem vai caber na dança. Nossa, a dança tá lotada. Ela tá toda essa de jeito. Meu turno agora é o seu, da licença. Licença. É só um corredorzinho, assim. A Elza pega, assim, o machado e vai correndo, assim, atropela todo mundo. Ah, é. Já derruba os seis. Eles são zumbis. Fazer um esquema, tipo... Os zumbis desmontam fácil. Fazer um esquema, esquema aqui, tipo o Final Fantasy, assim. Ah, tá. Fica massa. Ah, sim. Tô bonitinho. Dois na mão, dois atrás, os torninhos. Três. Não, não, não. Agora deixa eu botar a musiquete. Tem que pôr a musiquete pra gente ganhar. Tadadadam, tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Olha, musiquinha. Legal. Beleza? Você já vai escutar? Dá. Dá. Estávua é agradável. Nó. Antes não estava. Milhão que não, vocês são passadas. Você botou a chezão. Eu sento a outra chazó aqui. Eu sento a outra chazó aqui. Tô te escando, te escando, te escando. Uma rave. Yes. Então aí, é. Nossa, a musiquete foi muito alto. Essa música não é de luta, não? Então, é isso que tá errado. É porque tá agradável. É, tá muito agradável demais. É, tá agradável demais. É, tá agradável demais. Tá agradável demais. Também. Ah, tá. Beleza. Controlled by all players. Ok. Aí eu te ajudo editando. Ah, tá. Então é o seguinte. Então você tem os trogloditas zumbis. Ok. Então, eles têm de oito. Esse primeiro aqui vai chamar... Ah, eles são seis, né? Pena que são seis. Se fosse quatro, eu ia dar o nome das tartarugas ninja pra eles. Eles parecem umas tartarugas. Essa é boa. Esse é o mortodela. Mortodela. Então o outro tem que ser o presuntinho. É. Resuntinho. O outro dela. Se a deles é dez. Dez. Ataque mais três. Um. Tchum, 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 tchum. Presuntinho. Presuntinho. Controlled by all players. Então, esse tem dez. Colocamos que um é o tripa-seca e o outro é quase nada. A tripa-seca e quase nada é ótimo. Meu vilão preferido é o poucas trancas. Poucas trancas. Exatamente. Espera um pouquinho. Deixa eu só ver se eu consigo fazer. Já tá ficando bom. Eles já estão desistindo. Foram embora. Ah, joia. Já vem com os stats todos. Nossa, que legal. Ah, então faz um. Aí é só mudar o nome. Só mudar o nome. Salaminho. Salaminho, queijinho. Salaminho. Esse aqui é o queijo podre. Azeitona. Azeitona passada. Cebolinha. 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 Cebolinha azeda. Rollmops. Rollmops, nossa. Esse rollmops é um... Não, esse aqui é... Rollmops, não. Esse aqui é pior ainda. Esse aqui é o cebolitos. Cebolitos. Vocês conhecem rollmops? O que é rollmops? O que é? Rollmops é um negócio que o pessoal diz aqui na região, que diz que é sushi de macho. É uma sardinha. Uma sardinha, né amor? Defumada? É, é um peixe. É um peixe. Aí ele é colado em cebola. E em conserva. E em conserva. Nó. Nó. Isso é polonês? Isso é polonês, gente? É cru. E é cru. Ah, eu... Não, eu acho que isso é um troço... Acho que é europeu, mas não é polonês. É europeu, porque não é brasileiro, não. Esse sardinha com cebola no vinagre. Eu não tive coragem de experimentar, não. Que é isso, gente? Tem que experimentar de tudo nessa vida. Não, ainda não tive. É, isso é um acquired taste, né? Você vai... É um... Você tem que adquirir aquele... É, eu comi. Eu não achei, assim, nojento, não. Ah, você comeu? Eu comi. Eu só achei forte. É. Eu acho meio... Eu acho que deve ser meio indigesto, cara. Na conserva é com vinagre? Isso. Ah, então é aquele gosto forte de vinagre, assim. Uhum. Aí chama Roll Mops. Como é que escreve Roll Mops? É Roll, de rolo, né? Roll? R-O-L-L. Ah. Assim. Ó, o que ele tá escrevendo. Roll Mops. Procura na internet aí, é bem legal. Eu acho que ele é meio... Coisa assim, meio... Meio... É... Nórdica, porque o original é feito com arenque. Ah, então é... Faz um sardinha aqui, é... Nossa senhora! Meu Deus do céu! E é exatamente assim, do jeito que você tá vendo aí no Google Mano. Ah, a gente tem que saber de onde que é isso. Érica, tudo que você pega aí, aparece. Uai, mas... Tá gravando. O cara chama Roll Mops, não é? Um deles. Isso. Érica, tudo que aparece na sua pele, grava. Yes. Então, pro pessoal saber por que que o zumbi chama Roll Mops. Agora o pessoal já sabe. Eu peço... Então como é que chama Roll Mops? Aí você não prestou atenção, você ficou me xingando. R-O-L-L. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar no nó azeitona aqui, vai chamar Roll Mops. É, a azeitona tá muito comum. Vou pegar uma coisa mais... Como é que chama... Pronto. Isso. Roll Mops. Nó. Gostei desse. Ali em Curitiba tem concurso de Roll Mops. Eu acho que foi o ano passado que teve. O masculino, acho que o cara comeu 18 e o feminino e a mulher comeu 16. Ah! Eu comprei pro meu pai e ele gostou bastante. Gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. A gente também não. Descobrimos aqui, quando a gente veio pra cá. É. É, o pessoal come tomando cerveja. Então é tipo um tira-gosto. É, tira-gosto, aham. É, ele tira o gosto. Você fica só com esse gosto na boca. Tira o gosto de qualquer outra coisa que você tem comido. Vou fechar minha janela aqui. E aí, gente? Tá chovendo? Não, só tá meio frio. Tem tempo que não chove aqui, tá bem seco. É, aqui normalmente é seco, é seco. Então assim, não é a chuva que tá afetando a Conexion. Hoje não. Hoje tá só frio. Beleza. London Accomplish. É, põe... Então tá falando a Mayra e a Dália lá em Esmeralda. Ela... Meu Deus, minhas irmãs da Mayra e a Dália lá em Esmeralda, ajude a gente. Isso aí, eles falam assim... Ah, pra você também. Nossa. Que cheirozinho. Foi você, Chico Panza? Foi o... Foi ensopado de banana. Não, não fugiu. Nossa, ainda tem. Não fugiu. Então foram... Esses são... Zumbis... Zumbis... O Braca tem um irmão que é um necromante chamado Bergara. Isso aí deve ser o que eles andam fazendo em seus laboratórios. Que coisa nojenta. Sim, eles muitas vezes já capturaram alguns de nossos gorilas e ele também roubou alguns cadáveres de nossos cemitérios para fazer alguns guerreiros. Mas parece que ele só tem bem... só é bem sucedido quando trabalha com necromancia de seus trogloditas. Ah, pra mim, esses corpos aí tem que ser destruídos. Vou agora. Enfim, esses não falam nada. Eles só falam assim... Não é inflamável? Vamos tacar fogo mesmo. Não é pra conversar, né? Não. Não é pra conversar. Vamos... Rola a iniciativa? Isso, exatamente. Deixa eu só botar eles aqui no... 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 No túmulo... Add turn... Add turn... A iniciativa é 20 mais o quê? Mais o seu modificador de destreza. Destreza. Ah, destreza. Add turn... Lá dentro da ficha, você pode clicar lá no dadinho que fica na frente da destreza e ele já rola. Já rola. Ok? Então, eu vou rolar a iniciativa dos... Deles. Eu vou rolar de dois em dois, assim, pra não ficar mais tranquilo. Beleza. Então, montadela e salaminho é 13. Então, montadela é 13. Salaminho é 13. Os outros dois ali... Ai... 20! Pelo menos já gastou um 20. 20! Já gastou um 20. Gastou um 20 na iniciativa, isso é bom. É. E o queijo podre e o Holy Mops. Sim. Holy Mops, são 15. Não rolou alto? É mesmo, né? É uma boa ideia. Quando tiver coisas assim, você pode mostrar pra galera aí. É, uai, é informação, é... RPG é... É, é cultura. É, é cultura. É, é cultura. É, RPG é cultura. Cultura. Elsa, quantos tirou? Deixa eu ver. Iniciativa? Wait. Vou rolar a minha também. 11. A minha foi 11. A 11 foi a minha. Não é 15. É, não, a sua é 12. É 15. Luísa é 12. Minha é 12. 15. Luísa... Verusca... 12. Valor. É. 10. Chico Panza. A gente vai rolar para ele ou rola? Pode rolar. Quanto que é a destreza dele? O Chico Pança é mais feliz. Deu quanto, Chico Pança? Ah, ele é muito devagar. Pança devagar. Beleza. Esmeralda é mais um. Quatro. No torno dela, ela dança. Ah, eu dei um ataque de um mais um para ela. Ela tem... Hipnotismo. Dança do vento e fu. E aí dá uma bundada assim, ó. E aí dá um dano. Então, olha lá. Deixa eu organizar aqui. Descending. Ok. Olha lá. Vai começar com o presuntinho e os cebolitos. Beleza. Então, presuntinho e os cebolitos. Vamos lá. Sentando o cacete. Deitando o bambu. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu não. Espera. Eu tenho que saber quem que eles vão atacar. Então, é um, dois, três e quatro. Tá? A esmeralda não vai entrar no roubo? Ah, a esmeralda não está atrás de vocês, né? Vocês estão meio que protegendo ela. Então, vai pegar um, dois, três e quatro. Uma parede na frente dela. Tá rolando o quatrinho. Exatamente. É quatro. Tem a ordem da iniciativa? Quatro! Foi no valo! Yes. Então, foi o presuntinho e os cebolitos foram no valo. Beleza. O... O... O quatro... Cebolitos. O quê? O quatro é o Chico Pança, Anitta. Não, o Chico Pança é o colomão. Eu contei aqui, ó. Na ordem aqui, ó. Qual a ordem? É a sua. Aqui, ó. Aqui, na ordem que está disposto aqui, ó. É um Chico Pança, dois, Anitta. É que na nossa ordem de iniciativa, ele é o quarto. Não, mas o Nitro não... Ah, tá. Tá ótimo, ótimo. Beleza. Não, eu vou seguir a ordem de iniciativa. É mais fácil. É mais fácil, Anitta. Mais fácil, mais fácil. Então, ele vai no Chico Pança. Oh, my God. Vamos lá. Vou rolar aqui. Deu cinco. Errou. O cebolitos errou. Agora o presuntinho foi lá e deu cinco. Eles estão com lanças. Eles tentam chuchar assim. O Chico Pança bate a lança para um lado, bate a lança para o outro e fala, não, vocês não vão me matar suas coisas aprodescidas. Ele fala meio errado, assim, tudo bem. É linguagem humana, né? Porque ele fala em linguagem macaca que ele... Então, cebolitos. Agora, romops. Esse é o chefe. Romops. É o chefe do... Romops. com D4 vai no 2, que vai ser na Verusca. O Rolmox é o Rolmox, esse aqui. Ele foi lá, passou assim no meio, agora já está uma zona, não vou mexer aqui não, mas agora já está uma zona, está todo mundo misturado ali. O Rolmox está lá no meio e meteu uma lança assim, bateu com a lança dele em cima da Verusca. E... Não. Errou! E aí eu chego ao Queijo Podre, queijo podre vai atacar 1. E é a Elsa. Então ele ataca com a lança dele, o Queijo Podre e erra também. Não, não. Deixa eu ver. Deles é mais 3. Deu 14, 17. Pegou? O quê? Aceito, 17. Aceito, 17. Não. Não, meu... Ceá, 17. Se o Ceá é quanto, está a janela agora? Pegou, é 16, é 16. 16? 16? Ok, só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Um D6 mais um. Um D6 mais um. Dois! Êêê! Dois PVs de dano. Dois de dano. Isso. Agora é o queijo podre que me bateu. O queijo podre que te bateu. Vou botar o queijo podre aqui. Isso. Bater nele com o machado. Claro. Vai fatiar esse queijo aí. Yes. Manda braço. Você tem 10 PVs, tá? Vocês podem acabar. 10. Não, não, não. Acertou, acertou. Você é a 10. Senhora, tá alta esse... Duro? Eba! Então. Oh, bicho, já deitou. Já era. Já era, bora um X, velho. Cabeça pra baixo. Queijo podre. Quanto faz? Voltou lá pro cantinho, velho. Beleza. Então agora é o Salominho. Só ele vai usar uma special, uma habilidade especial. Bicho. Bafo de salame. É o bafo pútrido. Ele vai soltar o bafo pútrido dele. Nessa área toda aqui. Todo mundo faz uma jogada de proteção modificada pela Constituição. Então, um D20, mais bônus de Constituição. E tem que dar a sua jogada, o JP, o seu JP. Eu tô alto. E a Luísa não passou. Eu não. Eu passei. Então, é alto. Passou? Então, Luísa, você tá menos dois nesse combate. Se você tá nauseado, querendo vomitar, ah, porque o cheiro é horrível. O dor pútrido do JP. Ok? Ele, pum, solta o bafão. É menos dois em tudo? Em CA, em destreiro, tudo? Não, não. Menos dois. Toda vez que você for rolar, é menos dois. Não é menos dois em tudo, não. Não caiu se você é, não. Aí, toda vez que você for atacar, é menos dois. Para as suas magias, não faz efeito. Tá? Faz efeito, por exemplo, você fala assim, ah, faz um teste de concentração para que você mantenha a magia. Aí, como você tá nauseada, fica menos dois. Eu tô a 52 agora, né? Ela perdeu dois pontos. Menos dois, ok. Agora, o Saloninho, o Saloninho, ele vai atacar, ele soltou o bafão primeiro e vai atacar agora. É um de quatro. Eu? Três. Balon. Um. Isso. Eu acho melhor eu contar a partida da iniciativa aqui, tá vendo? Ó, Verusca, um, dois tipo pança. Não. Um, dois e três tipo pança. É. Tá vendo? Eu vou contando assim, porque fica mais fácil de eu ver aqui no turn order. É, não tem problema, Nitro. Só pra te avisar, porque essa vai mudar sempre, né? Sempre que sair alguém da... É. A ordem muda. A ordem muda, mas é legal, porque aí fica mais... Aleatória ainda, assim. É, porque a gente tá se movimentando conforme o combate, o cara vai bater em quem ele achar mais fácil. No próximo, é. Exatamente. Então, o Saloninho, o Saloninho ataca o Chico Pança. Então, ele enrola, dê vinte. Me livrei. E deu dez. Mais três que ele tem, né? É, mais três que ele tem, treze. Errou. Errou. E chega o Mortandela. O Mortandela vai atacar... Doze. Mais... Doze e quinh... Não, não. Vai atacar eu não sei quem. Vou rolar isso de novo. Vai atacar quatro. Essa é a Elza, né? É, Verusca, Val, Chico Pança... Elza. Elza, exatamente. Ok. Então, o Mortandela vai atacar a Elza. E... Olha lá o D20 dele. Deu quinze. Ele errou. Ele tacou com a lança dele e a Elza defendeu com o escuro. Ah! É. Né? Então, já foi. Agora é Verusca. Eu. Eu vou tentar, vou ver se eu vou conseguir fazer uma esfera flamejante. No meio deles aqui, pra ver se eu vou dando uma em área. Beleza. Aqui a descrição da esfera flamejante. Olha lá, pessoal. Só um minuto. Sem transmitir, tá vendo? Tudo show. Tudo beleza. Tudo verdinho. Acho melhor a gente fazer assim. E agora eu não vou mais mexer com o negócio de transmissão, amigo. Não fazer mais online, né? Não. É, olha só. Nossa, tá show. Não trava? Não trava, não tem nada. É, olha só ela esperar que vai... Isso. Yes. She walks the monsters. Back to life. Isso aí. Eu e a Erika na praia. A gente tira o hobby. Trash! O pessoal não toma... Não! Não, 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 não. Aqui em casa não é diferente disso, não. Aqui nem tem sol aqui, hein? Não é pior que vocês. Vocês saem na rua, a gente não sai. A gente não... Não, e assim, eu e minha mãe somos assim. Meu pai e minha irmã são moremos. Minha irmã fica morena, morenossa. Eu na praia, eu fico totalmente vermelho. Eu vou ficando assim, com o tempo, eu vou ficando meio amarelo, meio dourado. Vai tostando, igual um camarão. Vai tostando. Vai tostando. Vai ficando aranha. A Luísa e eu, a gente passa do branquelo, muito branquelo, pro queimado, muito vermelho, pimentão, assim. Se bronzeasse, né? Era legal, mas fica queimado, fica vermelho. Fica queimado, exatamente. Então, vamos lá. Vou ter que fazer. Então, Verusca, você, o que você vai fazer? Vou fazer uma esfera flamejante. Ela alcança um raio de 3 metros mais um por nível, então ela vai alcançar um raio de 8 metros. Talvez eu consiga pegar pelo menos uns 4 deles. Pelo menos uns todos. Pelo menos todos. Já é. Ela dá... Deixa eu só ver aqui. 2, só pra ver... 2 D6 de dano em qualquer alvo que estiver dentro dela. E 1 D6 de dano em qualquer alvo que fique próximo. Beleza. Então, taca, já que eles estão mais ou menos dentro, taca que pega todos eles. Tá, então eu posso rolar só o dano, né? Isso. Quer que eu faça um teste de concentração por causa do menos 2? Ah, é isso. Faz um testinho. Faz um testinho de concentração. É uma jogada de proteção modificada pela sua sabedoria. Sabedoria ou inteligência? Pode ser inteligência. Pode ser inteligência, se você tiver mais. Pode ser inteligência que eu tenho mais. É inteligência. Deu quanto? 9. Ai! Eu passei! Que droga! Então, você vomitou, você tá vomitando, você tá noseada. Então, você não tá conseguindo concentrar a cabeça, fazer as fórmulas mágicas todas complicadas. Não, perdi o turno. Legal. Mas foi legal. Foi dentro da imersão lá do esquema. Barro! Beleza! Eu vou... Deixa eu colocar um efeito aqui que eu tô nauseado. Eu vou aproveitar que eles estão próximos aí e eles são meio morto-vivos, meio cambaleantes. Eu vou usar o meu encantar-cordas ali e eu quero amarrar eles pra eles ficarem tudo juntos aí e ficarem se atrapalhando. Beleza! Vou jogar com a minha destreza. Faço um teste como se fosse ataque ou só rolo com a destreza? É... Você vai jogar a corda? É, eu vou encantar. Faz um ataque à distância. Faz um ataque à distância. Animar corda. Adoro! Vai sem fazer, é atacar à distância. É isso? Proficiência, entra aqui. Ai! Não? Três! Não, não, não. Puxa, grila. Não, não, não. É louvado, vai atacar à distância. É o cheiro. O cheiro é terrível, cara. É, não dá. E assim, você... Não, não, não. Você tá assim. Bota a galera que é bom. Pú, 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 pú. Falando disso, já tá. Eu vou dar um tom, tom, tom. É, um tom, pútrido. A galera. Chico Pança. Chico Pança. Fala assim. Esses humanos. Esses humanos que circulam. Então, esses humanos... Estão fraquinhos. Esses humanos estão muito fraquinhos. Ele vai dar um jeito e vai dar em cima do salami. Pra ele é fácil. Ele tá acostumado com o cheiro do bingau de banana lá. Ih, meu Deus. Ah, legal. Ah, tá bom. Ah, ele tem burra. Bomita também. Ele dá uma vomitada assim de banana. Nossa, isso é horrível. Ah. Ah, eu dei ser aventureiro. Tem coisa horrível. A Esmeralda já falou assim. Já que vocês não estão fazendo nada, ela vem dançando assim. Como é que é que vira assim, ó? É... Como é que é? Too back. É assim? Não, não. Sumiu, sumiu. É... Cadê a Esmeralda? É... Subido. Too back. É... Godô. Difícilidade em área. Como é que é? Flip. Mas tem um G aqui que eu fiz. Não tem um... É... Ah, é flip. Flip horizontal. Então, ela vem dançando assim, tchururururu... Opa, deixei botar pra frente, pro front. Ela vem dançando assim... ela chega aqui nesse aqui, não sei. Vamos ver se vai dar pra fazer o flippe-flippe aqui. Flip horizontal, flip... flip... Deu, deu, tá bom pra ver a animação? Ah, tá aqui! Tchum, tchum, tum! Ela dá uma bundada nos cebolitos. Uma jogada de quadril Ela dá um lado, joga um quadril E dá uma apertada na orelha dele De capoeira De capoeira Aí ela joga pra baixo assim e faz uma capoeira Uma tesoura É mais um Vamos ver, às vezes dá sorte Pode rolar aí Eu não vou rolar Se bem que ela acertou, mas eu não vou rolar Se é isso que tem que rolar Rola aí, rola aí, Luiz Eu vou, peraí É um D20 mais? Um, isso Um D20 mais um? Um D20 mais um Deixa eu escolher o dado aqui Você fica com a Esmeralda, o Thierry fica com o Chico Panza Que você só visita Beleza Vamos ver se eu sou melhor Nossa, quase que não deu Pegou E aí Roda um D6 Um D6 de dano, é correira Um D6 de dano Um D6 raso, né Uma Esmeralda Isso Isso Um D20 mais um Que é a força do Esmeralda Então deu dois de dano Tira lá o dois de dano dos cebolitos Agora o presuntinho Presuntinho Uai, quem é que mexe com o presuntinho? Anissa, eu vou botar uma mensagem lá no Twitter Lá os meus povos endói Ah, é verdade Eu vou pensar, meu Deus Estou esperando ter agora Não começou É, vou botar lá A transmissão de hoje Foi pro Beleleu Não deu certo Foi pro Beleleu Mas estamos gravando Obrigado O EP O EP O EP A Barda A Barda Veruca A Barda Veruca É Ai, ela canta super beee Super beee A Barda Veruca Fazer minha especialização de nível em Bardo É Mas tem várias coisas pra você especializar, né? Sim Bardo O que mais? Clérigo Eu já vi que eu consigo derrotar as criaturas com o meu canto Eu tô super confiante Não sei se você vai especializar em assassino ou ranger Mas eu acho que é mais ranger Não quero ser tão dark Já tô muito dark Se bem que assassino combina muito bem com seu personagem Esportivo pra caramba E assassinar das sombras Beleza Então agora é o presuntinho? Presuntinho É, o presuntinho Beleza Presuntinho Vai lá Atacar a galera Ver quem que vai atacar Três É, acerta quem tem a CA mais alta Errou Oito Não errou Agora Está rio de mistake Vamos pra cima Rio de mistake Rio de mistake Cebolites 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 É o Cebolites 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 I have a bad feeling about this Ok Cebolites Deixa eu ver o que o Cebolites vai fazer Vamos chegar na minha vida Quatro Quatro Cebolites Então passou pra Elza Perusca Valo Chico Panza Chico Panza Chico Panza Parece um Chico Panza de monstro Chico Panza Pode ajetar Então deu treze Acertou É, mais três acertaram Vamos lá Um D6 Mais dois Quatro de dano No Chico Panza E ele vai soltar um dos O Não, o Cebolites já soltou O Cebolites já soltou Agora é o Rolimops O Rolimops Ele vai Soltar o Bafo O Bafo dele E aí todo mundo rola O D20 Indicado com a Constituição A Luísa não mais Eu não Esse já está a menos dois É o final do combate Eu passei Passou Tinha onze Você tirou Abaixo do seu O seu A A A A T 15 É Dezesseis 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 Nossa Então Não 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 É É dezesseis mesmo Dezesseis Yes Então O que aconteceu? Não, espera É, o seu JP é quinze Quinze? Uai Mas aqui está dezesseis, né? Não é? Não, ela conseguiu Mas aqui não está dezesseis Não, ela já rolou aqui usando Corrigido O que aconteceu aqui, Neuto? Como é que eu corrijo isso? Eu, eu, eu Não, você rolou quanto? Onze Onze E aí Só uma Colocante Você tem de pressupção Não, já é somado Já é somado? Não Então foi Foi muito baixo Ela tem que tirar Já mudou Não, ela tem que tirar Acima de quinze Quinze? Não, é assim Não, mas quanto mais forte A jogada de proteção Vai subindo Não, ele passou Não A gente está fazendo o contrário Então, né? A jogada de proteção, Neuto Ela vai diminuindo Conforme você upa Ela começou com dezesseis Agora é quinze Então ela tem que rolar mais Ah, ela vai diminuindo Tá, exatamente É um número alto Que você tem que É como se fosse um CA Isso Você tem que acertar Exatamente Nossa, mas o guerreiro Demora tanto assim Para baixar? Sim A dele começa dezesseis Vai para quinze A minha começou quinze Agora quatorze Isso Mas tem um limite também O sistema O negócio do Outro Drago É isso Dá para você jogar Até o nível vinte Não boa Tem uma hora que para Tem uma hora que para Tipo assim Atributo não sobe Por exemplo Não sobe nunca E tem uma hora que o JP para Tipo assim Doze ou dez Uma coisa assim É Então sempre mantém O homem de armas, né? Ele para no dez No nível dezenove É dez Dezenove e vinte é dez É A ladrão Que ladrão normalmente É mais safo, né? É O ladrão de quinze Termina em nove Nove Mas mesmo assim Ainda dá uma margem Então ele não fica Tão overpower Isso eu acho legal Bom, o do mago é menor Porque também Coitado do mago, né? O mago tem que ser menor Senão ele é Eu acho que é sete no final Lá no nível vinte Deve chegar a sete A minha atualmente é treze É treze Mas tem que ter Porque senão o mago é deus Deus o livre É Então Erica Então Elza A Elza agora está vomitando também Só o válido está beleza Foi assim Normal Normal Tem costume Trabalhar em lixê Muitos anos Então Role Mops Então Role Mops Role Mops Ele errou, né? Eu já fiz o ataque dele É, o Role Mops Ele fez Até agora Ele só fez o bafo Não sei se ele vai dar outro ataque Ah, ok Então agora ele vai dar um ataque Um Vai na Elza As minhas coisas estão menos dois Não, só o seu ataque Só o seu ataque Ele é doze Mais três, quinze Errou Seu CA não Seu CA está normal É dezesseis Errou Isso Beleza? Beleza Queijo podre Queijo podre Rotten cheese Rotten cheese Rotten cheese vai atacar Oi? Um Ah, Elza Nossa E agora ela vai outro ataque Os dois Os dois Fizeram Cadê o queijo podre? Cadê o queijo podre? Não, o queijo podre morreu O queijo podre morreu Eu esqueci de tirar ele aqui Agora é a Elza Agora é a Elza Então foi um estresse desnecessário Nem sei em quem que eu vou aqui O queijo podre levantou Esqueci que eu tinha morrido Ah, mas eu sou zumbi no morro Ah, mas tudo bem Eu moro até na hora de eu me retirar É, ele vai saindo de fim É, então eu vou no... Ah, eu não sei em quem que eu vou Tô na dúvida Quem que eu vou? Vai no... Vai no Home Ops Na tabela Tá tudo zerado Vamos no Home Ops Os tegolitos é o que tá mais fraco Mas pode pegar um desses aí Que você... É, eu vou dar uma machinada aí Parte eles no meio É, deixa eu ir então Não vou no Home Ops Home Ops Mas tinha o Home Ops Agora eu fiquei curioso O Home Ops foi pro saco Esse aqui foi o acerto? Foi Agora o dano... Nossa senhora Oh my god Tchau Home Ops Relaxa o crânio Do Home Ops Nossa senhora Mas aqui Essa sardinha é crua? Crua Pois é Ela não é do pícris não? Não é do pícris não? Tá vendo o assunto Ela fica em conserva Tipo o pícris Ah, tá bom Aí Eu acho que na cebola É o peixe em volta da cebola Nilton Olha aí De onde que é Não, eu acho que é Isso é como Isso aí é um cara É, não é Ele tem um gosto forte Mas eu acho que não É Deve ser da sua É, ele tem um novinho Crua 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 Mas É, mas assim Não é Beleza Ele só é meio indigesto Porque é forte, né Mas não é Ah, sei, sei É, dá uma azia No jarraba, né Então vamos lá Salametes 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 Chega Um de quatro Ai, Jesus Ó, dois Foi no Valo Pra variar Foi no Valo Yes Pode tentar Seus salamitos Vamos lá Um de 20 Mais três Errou 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 Opa O que é isso? Beleza Agora é a nota dela É que a gente tá nauseado Aí o Senaga girando Ah é Pra cá pro RPG Fest A gente vai levar vocês Pra comer home office Ai, lógico que eu vou querer ir comer home office Agora que eu tô curiosa Então vamos lá Morto dela Morto dela Vai acertar quem? Ah Ai Cadê você com a Salaminha? Salaminha Salaminha Errou 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 É a morto dela Exatamente Morto dela Vai acertar Dois Valo Valo de novo Verúdica e valo Vai acertar o valo Isso aí Tô escapando Tô escapando The Shadow The Shadow I'm The Shadow I'm The Shadow Cebolitos Errou Opa Morreu Morreu Uhul Agora que tem menos Não vou gastar na Esfera Família Oi Beleza Vá Bom Eu vou atacar Tem dois aqui me cercando Eu vou atacar o Salaminha 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 Vou fazer um ataque com a besta Ai besta Acertou? Normal A besta deles é 10 Nossa Estou rolando muito baixo Nossa Ainda bem que eles são Nível baixo também Vamos lá Besta da precisão Besta da precisão Dá um de 8 Não, não É só um de 8 Calma Calma O que eu estou fazendo? Ah, não É que ela dá mais um de 4 Se for Se for com a Com a magia Ela só bateu Deu quanto? Eu joguei errado Eu estou corrigindo Oito Yes, número 8 Quase matou Ok Chico Pança Vai no presuntinho? Chico Pança vai no presuntinho Rola aí, Tchere Tchere É só clicar nele Que aparece Ah, é verdade Não se esquece Um 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 Onze Acertou também Oh yes Ele está no presuntinho A arma dele dá um de 8 A arma dele dá um de 8 A arma dele dá um de 8 Mas quanto de força? Um de 3 de força A arma dele Ah, eu esqueci Eu tenho que sempre manter a tabelinha aqui Deixa eu pegar aqui rapidinho Tem que tirar Você tem que tirar os cebolitos da iniciativa É o cebolito e o romófis E o romófis Ah, tá Ok, ok, tirado Só um segundo Ah, não se esquece Ok Ele tem uma Espada larga Eu vou dar Não, a espada longa 1 de 8 Exatamente 1 de 8 Mais 3 Ah, maravilha Vou rolar Não 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 É muito Rui 4 Menos 4 Ó, 1 de 8 Mais 3 Pronto, massa Então já fica lá Ok Deu? Sim Falou? O presuntinho já morreu ou não? Não Nossa, o presuntinho tá firme Então, a esmeralda A vai ela dançando lá Finaliza, esmeralda Como é que é? Como é que é? Coutinho Nossa, isso é indiana Não tem nada a ver Vale o outro Vamos lá Luisa 1 de 20 Mais Vai dar uma capoeira também dele 1 de 20 mais 1 dela, né? Isso Vamos lá Vai dar uma pontada Não Não deu Não deu? Não Ok Tropeçou Presuntinho Presuntinho Vai atacar A Elsa Acertou 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 4 4 Braço Ele acertou A lança dele É da Elsa Tá, agora eu vou revidar Eu vou dar uma machadada nele Eu tô a menos 2 de ataque, então É isso? Isso Isso Mas se a dele é 10 Nossa, estão dando trabalho 12, acertou Acertou Nossa, gente Como é que deu 12? É muito Você tem muito ataque É Você tem 9 de ataque Então vamos lá Mais um que vai perder a cabeça Uh, nossa Não, arrebentou Não, não precisa nem É 10 PV Foi pro saco Arrebentou Voou lá pra longe No teto É É um presuntinho Foi pro saco Parece um clérigo Na nossa mesa O menino colocou Tanto bônus Em concentração Que fazia as magias dele Que ele só erra Se ele tirar um do dado Que é falha crítica Porque De dois acima Ele tá sempre concentrado Agora é os Salamitos Salamitos Ai, o salamitos Não morreu ainda Ainda Salamitos Nossa Ele tá com um ponto de vida Ele tá com um ponto de vida Se chegar na minha vez Eu vou dar uma cajadada Ele vai em cima da pelusca Vai em cima da pelusca É o morto-vivo Que tá mais morto Do que vivo Nossa É mais 3, né? É 13 Acertou Ai Um D6 Mais 3 Ah, meu Deus do céu Ah, acertou a lança na coxa da Verusca. Olha, se eu não tivesse a menos dois, eu dava um soco na cara dele. Mas eu tô com menos dois. Você tá saindo do cubo de gelo agora. É, porque ele só tá com um de vida. Daria um soco nele. Provavelmente eu tô com menos dois. Agora eu boto dela. Boto dela. Ele... Vamos lá. Quatro. Um, dois, três, quatro. Elza. Vai lá, Elza. Ela vai em cima da Elza. Errou! Errou! Verusca! Uh, eu! É, como eu dou, agora eu dou, no meu nível eu dou dois missão mágico por vez, eu posso dar um em cada monstro, né? Pode. Então eu vou jogar os dois. Eu preciso rolar, eu posso rolar os dois juntos e dividir o dano pela metade pra cada um? Como é que é? Ou rola um dado pra cada um? Não, você rola um dado, você pode dividir, mas aí você vai rolar um dado pra cada um. Beleza, então eu vou... Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Ah, o meu missão mágico atualmente, ele dá... é... seria 2D4 mais 5 de bônus que eu tenho. Ok. 2D4 mais 5. Então, tem que dividir isso no meio. 1D4 por 2, né? Você rola... não, não. Você rola e divide por 2 e dá o dano nos dois. Beleza. Então eu vou... daí eu dou um dano em cada um. Tá. 11. Então fica... o salaminho morre e o outro... Fica 5 pra um e 6 pra outro. Então, vou dar 6 no mortabelo. Ah, ótimo. Você foi belo. E o salaminho morre agora. Beleza. Então, belújica... Valo! Eu só reorganizo os cadáveres aqui. Eu sou o coveiro. Menos... Vamos tirar o salaminho da initiative. Yes. Eu vou atacar agora o morto dela, que... Dessa vez... Vai no mirror. Vamos lá. Ataque a distância com a bestia. Faz um ataque besta aí. Tchum, tchum, tchum. Pode diminuir, diminuir, diminuir até chegar a 1. Vai no ataque besta! Pensa no ataque besta. Foi falha, amigo. Ah, beleza. Flambou. Flambou. Então... Cara, eu tô rolando muito bom. Flambou, amigo. Acho melhor você sair do rovinte e entrar, pra resetar o seu login. Então, você atacou com as suas adagas? Não, foi com a besta. Não, foi com a besta. Foi com a besta. Foi. Ok. Então... Deixa eu pegar aqui um... E é o old fondle table. Rola um devinte pra mim, vamos ver o que vai acontecer. Um devinte. Isso. Isso aqui, ó. É, é. É essa... Essa tabelinha aqui. Nós vamos ver... O oito, né? Vamos ver o que aconteceu... Com o esquema. Aqui, ó. É essa tabelinha aqui, ó. Oito. Wrong move. Oito. Wrong move. Close a sua oponente. Ah, não. It's hard to hit your next action. No. Então, o oponente mais próximo tem agora... É... Mais quatro de bônus pra te acertar. Tudo bem. Beleza. Então, o oponente vai ver uma botadela. Alguém vai ver aqui. Logo. Antes dele ter a chance. Ai, quase foi dezoito. Me derruba. Nossa. Calma, calma. Vamos fazer as contas. Quatro mais três. Sete. Sete. Sete mais quatro. Onze. Oito, nove, dez, onze. Errou. Nossa. Que sorte, hein? Ele foi lá e... Ah, deu uma... Uma louceteada assim e pronto. Então, agora o Chico Pança. Chico Pança... Vai, vai no motodelo. Manda brasa. Vai atacar o motodelo. Vamos ver se o Chico Pança vai destruir tudo. De vinte, mais seis. Nossa, meu. É muito baixo. É muito baixo mesmo. Tem que soprar. Tem que soprar o dado. Mas passou. Mas passou. É. Como eu digo aqui para os jogadores aqui, chama que vem. É um D8. Mais três o dele, né? É. Isto. Então tá. Mas passou. Sim. Opa! Victory! Beleza. Eu tenho que soltar. E aí, quando o motodelo capota... Bota lá. Bota o X nele. Vou colocar. Quando o motodelo capota... A Esmeralda vira para vocês e agradece. Nossa! Minhas irmãs! O Chico Pança vai lá, usa o espadão dele, quebra as células. Liberta as três. Luna, Maíra e Dália. A Esmeralda agradece. Nossa! Muito obrigado, Chico Pança. Por você ter nos ajudado. A Esmeralda agacha e pode dar um beijo na boca. É. A Chico Pança diz. Não, não, não. Eu não gosto de humanos. Criança, eu sou muito feio. Ah, Deus do céu. Ah! Vocês não têm pelo. Creve. É horrível. E aí, mas a Chico Pança diz assim. E aí, a gente fala assim. Bem, bem. Eu não sei se nós deveríamos seguir com essas humanas feias pra caramba. Pra gente. Porque elas são muito frágeis. Eu vou fazer o seguinte. Vou levar elas até o meu rei Sumula. Eu escoltarei elas de volta até lá o nosso, a caverna dos gorilas, pra deixá-las sãs e salvas. E dou boa sorte pra vocês encontrarem a lança das serpentes. Caso vocês não consigam a... Ah, lembrei. Porque eu esqueci da aula do negócio passado, né? A Esmeralda falou pra vocês que a lança das serpentes tá nas ruínas, né? Que ela escutou, né? Ah, vamos representar então. Tá. Ah, eu escutei, eu escutei o... Isso é dado, se não usou o passado, é que eu esqueci no resumo. Flashback. Flashback, exatamente. Hatchcon, Hatchcon. Ah, porque eu escutei o... O... O rei Braca falando que... Que eu que não... Que era pra eu abandonar qualquer tipo de esperança, porque ninguém jamais iria contra o rei... O grande deus Zilagod, enquanto ele estivesse isso, e era uma chave. E depois ela escutou, ela escutou dos outros náufragos que foram executados antes dela ser sacrificada por Zilagod, que aquela chave era a chave das ruínas, dos anões, barbas de ferro. E dentro dessas ruínas estaria a lança das serpentes. Mas enquanto o rei Braca tivesse a chave das ruínas, dos anões, barbas de ferro, a lança das serpentes, ia ser impossível de usar as lanças das serpentes. E aí ela fala isso pra vocês, né? E o Chico Pança lembra disso e diz, olha, assim que vocês tiverem a chave das serpentes, vocês chegam na selva e vocês têm o brado da nossa tribo, da tribo dos cinzentos, dos macacos cinzentos. Vocês chegam na selva e falam assim, Que aí eu aparecerei e ajudarei vocês a irem até as ruínas dos anões. Deixa comigo, porque eu sou boa de bepa. Só gritar na selva e os animais avisam pra gente que tem algum aliado nosso precisando de ajuda. Ou ele vai, vamos começar e vai, ó, teu aliado, você tá morrendo, estripado. Tá sofrendo muito. É porque se vocês forem atrás do no ar de Braca, muito cuidado com o escaboso, né? A Esmeralda fala, cuidado, que tem uma mistura de ovo com a ultramodita gigantesco. E cuidado também se, pra vocês não se perderem e entrarem aí no laboratório do necromante Bargara, que é o irmão do rei Braca. Muito cuidado com isso. E ele é extremamente perigoso. Tudo que eu quero é um Grimório necromante. Acho que a gente vai se perder por lá. É, é melhor não. Como é que eu vou explicar que eu vou ser necromante, assim, do nada. Eu tenho contato com seis, um vi, tá bom. Ó, mas nada de transformar as lançarinas em escravas da plantação de banana, hein? Ó. Tá, Jalé, pode deixar, pode deixar. Nenhuma lançarina vai tocar na foto do banana. Ok. Vamos aproveitar agora e tirar a foto. Ah, legal. Toma um pouquinho. Ih, entendo. Ixi. Deixa eu chegar perto. Deixa eu ficar perto. Isso. Deixa eu prender. Isso. Só o somundinho. Segura a pose. Ótimo. Deixa eu ver. Isso. Ok. Isso. O suspense tá me matando. Beleza. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. 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 Vamos lá. Sorria, meu bem. Deu certo? Alguém piscou? Sim. Acho que sim. Segue o screen. Copy. Então tá. Vamos ver se deu. Ah, eu fui transmitir minha tela de novo. Quer ver? Por que eu sempre aperto esse botão, cara? Deve ser o tentador. Deve ser mesmo. Oi. Tá marcando o tempo aí, Nitro, das duas horas de gravar, né? Já deu, já deu 50, já deu uma hora e 10. Ok. Ok. Só pra vocês verem. Sim. Sim. Cad. Cad. Essa música é massa, né? Isso aí é de um jogo chamado Darkest Dungeon. O pessoal fala muito bem. É um jogo de RPG bem interessante, porque parece... Ah, já chegou. Parece com o Kuchuno, uma mistura de Kuchuno com o jogo de fantasia. E o lance é o difícil do jogo é você manter a sanidade do pessoal. Olha lá. Deu beleza, né? Yes. Peraí, eu não vi. Cadê? Ali no... Ah, tá bem. Show, né? É, é, é. Mas aí o lance do Darkest Dungeon é você vai tentando... Você tem que prosseguir a aventura sem que os seus personagens não fiquem doidos por causa das experiências. Ah, que legal. É, então você tem que lidar com o estresse, por exemplo. Tipo guerra, assim. Aham. Então depois que pegam os monstros... Qual a plataforma que ele é? Não é pra PC, ele é da Steam. Legal. Ele fez muito sucesso um tempo atrás, assim. Massa. Darkest Dungeon. Então, Jói. Então, Chico Pança, o pessoal aqui... Tadio. Fez uma saída estratégica. Isso. Eu só não vou falar que ele saiu a francesa porque ele não tacou fogo em tudo. É, agora é a francesa. Agora é nóis. Agora vamos lá. Aí é o seguinte. Vocês voltaram lá pro mapa, né? Pra explorar. Vocês estão lá dentro. Dentro da fortaleza. E vocês estão nessa área 6 aqui. Hum, na área 5. Isso. Na área 6. E aí vocês podem seguir em frente ou subir a escada ou voltar e subir a escada de antes. Aí vocês decidem. Eu acho que a gente devia subir a escada e enfrentar logo o maluco lá, o chefão. Porque se a gente for mais pra dentro e encontrar o necromante, é pior. Ou melhor. Daí ele não vai mais contar com a ajuda do necromante, se o necromante já estiver destruído. É, tem razão. O que você não quis, nossa líder? Elza, o que você acha? A Erika gosta de zerar a dança. A Erika quer nem saber. Então, se você for perguntar pra mim, quiser saber a minha opinião... Ela quer sempre explorar todos os... Eu quero ir ver todos os cantos da dança. Então bora. Então vamos ver todos os cantos da dança. Então vocês vão pra frente? Sim. Porque tem um caminho aqui pra frente. Sim. 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 Você quer trocar essa bicicleta por um pneu furado? Olha, tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. Então nós vamos ver aqui. Explorar dungeon é explorar dungeon. É isso aí. É, quando a gente joga videogame, eu também gosto de abrir todo o mapa, olhar todos os cantos, tratar todas as coisas. A primeira upgrade que eu faço numa personagem é na deck deck, pra poder catar tudo. É. Aí tá cheio, eu volto pra cidade, volto pra gancho. Eu também. Eu também. Tudo que eu não quero. Isso. Quilo, isso. O mesmo estilo. É, tipo assim, tem um graveto lá, o graveto não custa, não dá nada de dinheiro, mas eu cato, porque ele tá dentro de um baú, ele tá dentro de uma cesta, eu cato, graveto. Pode juntar as coisas que não valem nada. Exatamente. Quando eu jogava Elder Scrolls, eu jogava o... Oblivion. Oblivion, no computador. Aí, nossa senhora, meu item, eu roubava muito, as casas, as pessoas, só tinha item com a mãozinha vermelha, que era aí, tem roubado. A Luísa chegava num ponto em que, no Elder Scrolls, quando você pega muita coisa, você fica se movimentando devagar. Ela fica pesada. Toda hora que eu olhava pra ela, ela tava voltando pra cidade devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho. E jogava tudo velho, graveto, pedra, batata. Mas eu fazia isso. Ela não se desfazia das coisas pra voltar e pegar de novo, ela levava toda vez ela levava uma carga máxima, toda vez. Eu também, eu faço assim. É, eu fiz isso com Dungeon Seas. Dungeon Seas. Dungeon Seas. Dungeon Seas. Dungeon Seas. Eu já ouvi falar, mas nunca joguei. Nó. Nossa. Limpei. Nó tudo. Era um tal de ir pra cidade, qualquer coisinha. Às vezes, isso enchia rápido. Rapidinho, enchia. Aí, ia pra cidade. É, a Luísa, quando ela joga, é assim também, ela vai lá, papiro de papel, custo nenhum. Não, eu vou pegar todos. Pego todos. Aí, olha, na backpack dela, lá tem 800. Não serve pra nada. Não, mas eu consigo vender por uma moeda de cobre lá na... É. Enquanto o Nilton prepara aí... Eu tô tentando achar a ficha aqui do... Do Braco? Do Bergara. Não, é do... É. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Ih, nós estamos num poço de fogo, meu Deus. É. Acho que eu não dei de ideia. Teve um jogo que eu tava jogando, ele não fez muito sucesso e o estúdio até fariu. Ah, é? O nome do jogo é Amalur, The Age of Reconning. Aí, eu tava jogando ele no Xbox e... Aí, tem uma... Tem umas portas escondidas no jogo, tem umas coisas, assim, que ficam escondidas. Tipo, um tronco que tem uns itens escondidos. Aí, eu fui lá, eu paguei todos os meus pontos. Ao invés de eu pagar em magia, eu paguei em stealth só pra eu achar as coisas escondidas. Eu era uma maga stealth, eu não fazia magia nenhuma, mas eu achava tudo que tava escondido. Eu era um, 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 eu Ok. Conseguiu? Sim. Ai, meu Deus. O que é isso? Levei vocês de volta? Sim. Ok. Tem que deixar o Sancho Pants e a Esmeralda da minha sátima. Tchutchum. Ó, esse calabulso aqui é da Bethesda. Beleza. Vocês entram no corredor bem cumpridão. Corredor bem cumpridão? Sim. Vocês entram no corredor bem cumpridão, bem lúmido, cheio de morfo, cheio de morcego, cheio de tê de aranha, e cheio pútrido de carne podre no ar. E aí vocês olham assim, puxa vida. Com certeza isso é um laboratório do Necromante. Um. Na cara. Era isso mesmo. Se tiver algum livro, algum caderno ali, já vou em cima. É, dá uma vasculhada. Eu vou catar as anotações dele e tudo. Ah, então é assim que você é meu amor dormir? Então, tem que matar primeiro. Então, fiz alguma coisa aqui que avançou tudo aqui. Eu não sei o que que vai acontecer. Dá Ctrl Z. Fumble. Dá Ctrl Z. Não. Acho que não funciona o Ctrl Z. Tá, tá meio cinza assim. Não sei se é certo. Fumble Table. Fumble Table. Ah, eu me perdi aqui agora. Eu não sei o que que é, eu não estou conseguindo mais mexer. Ah, deixa eu ver aqui. Será que a gente não está na Layer errada? Deve estar, deve ter saído. Na Layer. São muitas Layers. Ah, vou criar uma nova página, ninguém sabe. Vamos lá. Ok. Vocês vieram para cá? É, mas os personagens não. Então, copy, vem aqui, paste. Beleza? Apareceu todo mundo aqui? Todo mundo está aí. Todo mundo está aí. Todo mundo. O seguinte, tem vários cadáveres de troglonditas por todos os lados. e vários cadáveres de troglonditas por todos os lados. e vocês veem também que lá no canto, preparando algumas fórmulas químicas, vocês veem um... Ah, que bonitinho. É porque é a única coisa que eu, é o único que eu achei assim, tipo... Mas o nome dele é Barak? Não é Braca? É Escamoso? É o Rebraca, Escamoso? Como é que é o nome do Necromante? É Bergara. 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 Isso. Bem, vocês chegam lá e vocês veem que esse Necromante Bergara, ele está lá, mexendo, né, nas suas poções, está bastante concentrado, então ele não escutou toda aquela bagunça que aconteceu recentemente ali com eles, né? Quando ele se vira assim para você, ele... Uai! O que é isso? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo no meu laboratório? Onde está... Onde está os meus sacerdotes? E os meus zumbis que eu deixei lá fora? Não é possível que vocês acabaram com os meus zumbis. Já eram. Ele é troglodito e o quê? Necromante. Mas... É um droglodito e um necromante. Ah, a mistura dele é só troglodito, então? Isso. Não tinha falado de coisa. Não, esse é o outro que é o ogro e troglodita. Ah, o ogro e troglodita é o escamuz. É o campeão do... É o escamuz, é o campeão. Ah, o escamuz. Não, não é não. Ele olha assim para vocês... Olha para a Verusca. Fala... Uau! Que criatura estranha! Uau! Você já se olhou no espelho hoje? Não, eu estou pensando aqui como seria interessante criar um zumbi com uma criatura assim. Eu jamais... Jamais vi algo assim. O que você é? Eita, porra! O que é que eu acho? Eu acho que... Ela apareceu no meu pessoal. Tinha uma visão. O que você é? Está pendurado no teto. Acho que não tem problema falar. Você vai morrer daqui a pouco mesmo. Não. Fala pra mim. Eu sou a sua última visão. É. Eu sou sua voz. Eu sou aquela que vai fazer vocês arrepender de tudo o que fez até agora. Pelos meus sentidos... Esse aqui tem os esqueletos assim, ó. Esse esqueleto aqui, preso assim na parede. Eles ficam pendurados na parede. Mas, pelos meus sentidos místicos, eu sinto que você é uma usuária de magia. Muito interessante. Depois que eu matar os seus companheiros, irei aprisioná-la para tirar todo esse conhecimento... Para tirar todo esse conhecimento mágico que você deve ter. Muito interessante. Vamos ver quem vai... Eu parei a sua vida, mas os seus dois companheiros, infelizmente, irão morrer. Ninguém entra aqui no laboratório de Bergara e sai vivo. Principalmente depois de acabar com os meus queridos zumbis. Então, nós seremos os primeiros. É isso. Mas, é. Se acha o espertaião. Vamos ver o que você consegue fazer com a flecha atravessada aí nesse seu crânio. Com o seu crânio. Vocês... Vocês... Vocês não são os primeiros a entrarem aqui? Como assim? Atrás da chave dos anões, outros náufragos loucos, enlouquecidos, escutaram essa história e tentaram também invadir aqui para tentar se livrar de Zilagode e poder escapar da ilha. Porque, enquanto o Zilagode estiver vivo, ninguém sai daqui. Isso não será por muito tempo. É, nós podemos não ser os primeiros, mas serão... nós vamos ser os últimos. Com certeza. Tenho-nos a chave agora. Esperem, esperem. Tenho uma proposta para vocês. Sim. Eu odeio meu irmão Braca. E eu gostaria de ser o rei aqui da fortaleza dos trogloditas. E aí ia transformar o resto desses trogloditos tudo em zumbi. Todos iriam me seguir e eu seria o dono dessa ilha inteira. É, para mim não ia mudar muito não. Eles já são horríveis mesmo. Aqui no meu laboratório tem uma passagem secreta onde vocês podem entrar e sair no quarto de meu irmão Braca, que provavelmente agora deve estar na sua orgia com as fêmeas trogloditas praticamente drogado. Vocês o matarão facilmente e não enfrentarão o escamoso, o seu guarda-costas, que normalmente ele fica com vergonha quando o Braca faz orgia e fica fora do quarto. Ainda bem que eles não convidam o Braca. Então se vocês quiserem eu deixo vocês passarem, vocês matam lá e pegam a chave tranquilamente e deixem que eu fico aqui e tomo controle aqui da fortaleza dos trogloditas. Então você não se importa se a gente derrotar o Zilagode? Não, não, não. Primeiro porque é praticamente impossível. Ninguém jamais conseguiu sobreviver às ruínas dos anões d'água de ferro. Vários náufragos já tentaram. Lá é um lugar, inclusive, que eu pego muitos cadáveres lá para fazer zumbi. Bom, caso não tenha notado, nós não somos como os náufragos que tentaram até agora. E como que a gente pode confiar em você? Não podem. Bem, vocês, é realmente, é difícil de vocês confiarem em um necromante. A nossa profissão tem muito preconceito, pessoal. Acho que todo necromante é do mal, só porque a gente pega cadáver e traz de volta a vida. Mas isso é uma profissão como qualquer outra. Exigir, né? Muito estigmatizada. Muito estigmatizada, exatamente. Eu entendo porque você está trazendo para a vida e não para a morte. Então, isso é uma coisa, né? Se for pensar assim... Antinatural. Exatamente. É uma coisa boa. Elza que concentra, Elza. É uma coisa boa, uma coisa boa. Porém, então, tem esse preconceito. Mas o que eu posso garantir para vocês, se vocês olharem bem nos meus olhos, você vê que eu odeio meu irmão. Ele olha assim para vocês, os olhos de lagarto dele, assim, e brilha bem amarelo, assim, e vocês veem que ele tem raiva mesmo do irmão dele. Então, é uma coisa verdadeira. É, a raiva é verdadeira. É verdadeira. O ódio é verdadeiro. O ódio dele é bem verdadeiro, assim. Olha, eu acho uma boa proposta. Menos, menos esforço, e a gente vai ter uma vantagem contra o maluco lá. O que vocês me dizem? É, parece que... É, eu acho interessante, mas está fácil demais. Ah, é, Luisa. Essa porta vai dar mesmo no quarto do irmão dele. Vai que é uma porta para um calabouro. É um trabalho. É, ele está, é um trabalho. Vixe, é só agora. Oi, 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 oi. Se bem que está pronto lá, né? Oi, 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 oi. Oi, voltou? Voltou, agora voltou. E como eu estava dizendo? Não sei, está muito fácil. Vai que essa porta não dá no quarto do irmão dele. Pois é, pois é. Ela pode dar num buraco e a gente cair lá dentro e ficar preso. É. Agora, agora que ele comprou que aqui tem uma passagem secreta, a gente pode simplesmente enfrentar ele e ainda utilizar essa passagem. Exatamente. Não, mas como é que vocês combinaram entre vocês? Vocês falaram na frente dele. A gente virou de costas. A gente fez um montinho assim, ó. A gente virou de costas. É com o xixi, aí olha para ele assim, aí com o xixi de novo e olha para ele. Bem desanimado. É. Não sei, não sei. Dá uma olhadinha. Eu ainda acho que... Ele está lá assim, vocês querem um chá enquanto vocês conversam? Posso fazer um chazinho. Não, não. A culinária aqui dessa ilha aqui é muito controvérsia. É muito não euclidiana. Aí ele tomou uma decisão. Bom, vou voltar aqui com o pessoal. E, bom, ele disse que é uma passagem que dá direto para o quarto do irmão dele e provavelmente o irmão dele estará drogado e não vai dar nenhuma resistência, né? É. Então, e se for apenas um de nós até lá para pegar essa chave e os outros dois ficarem aqui vigiando o necromante? Se ele não vai oferecer resistência nenhuma, não é difícil. Mas talvez, não sabe o que está rolando lá. Eu nunca vi um de... Eu não vou dizer. Bom, eu posso ir até lá, posso ficar invisível e até lá roubar a chave. Ah, invisível sim. Pode até ser. Senão, eu não sei se é bom separar, não. Mas invisível... Então, vamos propor isso para ele. Um de vocês irá? Quem de vocês irá? Eu irei. Hum. Se a gente conseguir pegar a chave, sem nenhum problema, a gente fecha com vocês, você pode ficar aqui... E fazer o que você quiser com os corpinhos dos lagartos. Hum, interessante. Bem, não era exatamente o que eu estava pensando. Porém, é uma proposta interessante. Faz assim, ó, para fechar de vez. Me dá um veneno seu mais forte aí. É. É. É invisível lá, coloca o veneno na bebida do seu irmão e pega a chave. Se ela voltar com a chave, você fica com tudo. Ó, gostei, gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Todo esse saquinho, eu dei um saquinho lá para a perú. Peguei. Beleza. Aí ele abre aqui essa... Tem uma cortininha aqui, ó. Tem uma cortininha aqui. Ele puxa a cortina para o lado, assim. Aí tem uma porta, assim, de pedra. Tem um... Ah, não. Aí tem um corredor, assim, bem comprido. Aí pode ir lá, é, a verusca. Beleza. A verusca está lá. A magia, a verusca. Vou utilizar quando eu já estiver para entrar na porta lá. Vou atravessar o corredor visível e faço a magia quando eu estiver lá. Isso. De dentro do corredor para lá. Deixa eu só ver aqui. Então, a verusca está andando lá. Com o veneninho no bolso. Aqui diz assim, né, a invisibilidade é dissipada se o alvo invisível realizar qualquer tipo de ataque ou lançar uma magia. Mas para uma ação, tipo, é uma ação comum, derramar o veneno no copo, eu não vou dissipar a magia. Isso. Não é brúvico, né? Não, é. Tudo bem. Só colocar. Tá, então... Aí você vai lá, você vai lá, você entra no corredor. Você dá uns três passos, assim, está tudo escuridão, escuridão completa. Você dá uns três passos, você escuta assim. E aí, quando você se vê, você olha, você está dentro de uma cela. Eu falei que a gente ia cair numa armadilha. Miserável. E aí, vocês que estão lá, vocês escutam o barulho. Aí o... Eu vou ouvir, tá? Aí o... Ai, meu, gente. Ai, meu, gente. Aí eu pegaram e falei assim, pronto, consegui a minha usuária de magia, que eu vou torturar e tirar todos os seus segredos mágicos. Nossa! Nós percebos. A tecnologia sobre a magia. Ele vê, então, é isso aqui. Ah! Agora, vocês morrerão com o sobre o meu poder e sem a ajuda da usuária de magia de vocês. Muah! Ai, ai, ai. Ah, seu óbvio. Beleza? Então, deixa eu tirar o chimpância daqui, tirar a esmeralda. Então, Elza, Derusca, bala. Eita! Bom, pelo menos só estou em um preso, né? Não só do mundo. Ai, ai, vou lá. Miserável, eu sabia. Eu sabia, você não pode confiar em necromante. Vocês não vão poder confiar em mim quando eu for necromante. Ah, ok. Eu tenho que adicionar vocês de novo aqui, para aparecer o amarelo. Sim. Ok? Pode rolar iniciativa aí. Não é difícil, vocês são jogadores pernos, tem que ficar bem fera para pegar. Ah, sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achei que vocês três ia entrar lá dentro, né? Vamos lá. Não, como é a minha astúcia. Opa! Ai, nossa! Sete só. Isso. Olha aí, ele ganhou bastante. Yes! Ó, não quero me gambar, não, mas eu tenho um raciocínio muito bom. Esque lagarto. Ok? Yes! Então, Elza, quanto foi a iniciativa? 21, André, igual ao do Valon. Quem vai primeiro? 21? 21 e 21. Não, e o Valon? Foi quanto? 21 também. Ah, o Valon tem mais de 13, né? Então, eu vou botar 22. Verúrgica? Seis. Não, sete. Sete. Vou rolar aqui do Bergara. Bergara é mais três. Seis. É seis. Esque lagarto. Mais dois. Mais dois. Quanto que deu, tipo? Oito. Dez. Dez total. Nossa, parece que ele rolou um dez ali, não um oito. É, tá esquisito, tá? Acho que, né? Mas deu oito ali, né? É, deu oito na linha de quatro. Então, foi quantos? Dez. Dez total. Então, esse aqui, ó. Esque lagarto. É o... Clone lagarto. Esqueloclone. Esqueloglato. Esqueloclone. Esqueloclone. Esqueloclone, né? Esqueloclone, é. Esqueloclone. Esqueloclone, mais dois, deu sete. Sete. Yes. Bom, acho que ele deve ter mais... Ele mais dois, né? Deve ter mais destreza aqui. Então, ele vai... É, ele vai antes de mim. Tem mais destreza aqui. Então, põe... Quem tem mais destreza? O Esqueloclone. 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 Velusca... O seu é seis, né, Velusca? É, pode ser seis. Eu tirei sete, mas eu tenho menos destreza de todo mundo. E o Valor foi quanto? Vinte e dois. Deu vinte e dois, no caso. Eu tirei de vinte e um, mas eu tenho mais destreza. Ok. Isso aí. Descende, hein? E aí? Eu vou por último. Então, começa com o Valor. Vai lá, Valor. Ah, eu vou olhar pra ele e falar assim... Ah, seu maluco e traiçoeiro. Você vai se ver agora com a minha besta mágica. Isso, vai em cima do Bergara, né? Vou dar um tiro no Bergara com a minha besta mágica. Com a besta da precisão. Ok. Eu vou dar um tiro com a habilidade dela. Eu vou falar assim... Besta da precisão. Acerta a cabeça desse charlatão. A gente ia acertar o rabo desse lagartão. É, não acerta o rabo dele, não, que ele solta e sai correndo. Nem vai dar dano nele, ele vai soltar o rabo. Aí, como ela é no acerto automático, eu rolo um D8 mais um D4. Pode rolar? Pode rolar. Você pode usar ela quantas vezes por dia? 11, nossa. Eu posso rolar ela quatro vezes por dia. Dessa vez eu anotei. Essa é a metralhadora. 11, nossa, muito bom. Agora é a Elza. Agora é a Elza. Elza, let it go. É o Machado no Bergara. Machadão no Bergara. Boa! Yes! 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 A ceia dele é 15. Devolva, nossa, amiga! Sete. Sete não, muito bom. Nossa, ainda deu bastante. Você vai ver que a gente não tapa a brincadeira. Olha, já. Tire-me daqui! Eu vou dar uma do canal. Tire-me daqui! Tire-me daqui! Adoro! É igual o Canon lá na dublagem dos Calores de Odinho. Tire-me daqui! Tire-me daqui! Não, ele fala tire-me, que o dublador é paulista. Tire-me daqui! 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 Então agora o Esquelagarto. Esquelagarto. Tire-me daqui! Esquelagarto vai em cima da Elsa. Pode vir. Tire-me daqui! Croça, acertou! Pode ir ir! Foi! Tire-me daqui! Tire-me daqui! E o Esquelagarto vai dar um ataque dele de pancada. Ah, não tem mais aquele negócio. Não, sei! É a garra, ele tem umas garras assim ósseas, bem afiadas. Tá um de oito mais dois, com seis de dano. Seis de dano é só mesmo. Agora o Bergara. O Bergara vai, ele vai invocar assim, ele começa Bakundi um Baracachanga. Bakundi um Baracachanga. Exatamente. E aí uma aura negra vai saindo dele assim, e envolve, isso envolve o Valo e a Elsa. Essa aura negra. E é causar dor. Você começa a sentir muita, muita dor assim. Dor na cabeça, dor no corpo, dor em todas as partes. E aí rola o lugar de pressão de constituição. Ah, aquela monte de dor assim. Vocês estão sentindo dores em paz que vocês nem sabiam que tinham. E pediu dor. É esse constituição aqui? Isso. Passou na rua. Passou na rua. O Valo não passou. Ok. Você nem sabia que suas sombras podiam doer tanto. Até seus fios de cabelo estão doendo. Suas unhas. Então é 4 de 4 de 4 de dano, meio dano para quem passou, dano completo para quem não passou. Ainda vai levar meio dano. Pode dar 4 a 16 de dano. Então vamos lá. Vamos fazer isso. 9. 9 de dano. Metade 4, tá? Sim. Então 4 para a Elsa e 9 para o Valo. Sintam, sofram, sofram bastante. Por que você não é raiva? Você que vai se sentar mais daqui, seu necromante miserável. Cala a boca. Cala a boca, fala com você, daqui a pouco. Vamos lá. O meu já... Como é que está a situação da Elsa? Esquelocrone. Está atualizado? Oi? Ou está atualizado? Está atualizado. O XP, tá? Tá. Ainda está. Ainda tem verde. Você levou 4. 4, é. Ah, deixa eu tirar. O Esquelocrone vai em cima do Valo e erra. Ele erra o ataque dele. Tenta dar agarrada. O Valo vai... O Valo está se torcendo de dor. Olha só no pescocinho. Yes. Perújga. Eu. Minha vez. O Valo é inacertável. Ali da minha cela, é a minha cela, eu consigo ver eles ou todos? Não, você só escuta os gritos assim da Elsa. Ah! O grito vai lá. Você escutou os gritos de dor deles, você não consegue ver. Você só escuta assim, lá no fundo. Mas se você der raiva, eles escutam você. Luísa. Tem uma grade. Tem uma grade atrás de vocês. Hein, Luísa? Oi? Você escutou assim. É um grito assim. Ah! Ah! Mas, senhor... Quê? Quê? Mas, por favor, quê? Quê? What? What? Eu quero... Essa... Eu quero... Vou chegar perto das barras. Eu vou ver se elas são barras que desceram e travaram no chão ou se ela tem algum tipo de fechadura. Ok. Só tem uma... Não, é barra. É barra pura. É armadilha mesmo. Ah, tá. Então, eu não vou conseguir... Cai do teto e barra. Ah! Eu não vou conseguir fazer... Abri e fechar. Não dá certo. Ah! O que que eu vou conseguir fazer aqui? É... Não tem... Eu não pego aqui essa manhã. Ai, eu não consigo nem ver eles pra lançar um nada, porque eu tenho que ver o alvo pra eu lançar o Missão Mágico. Não, tá muito no fundo do corredor. É, tá escuro, né? Você consegue gritar alguma coisa? É, eu vou começar a cantar pra atrapalhar o... Ah, boa ideia! Vou começar a cantar. Beleza, boa. Vou começar a cantar aqui pra atrapalhar ele. Vai, ecoando pelo corredor, vem... Vai, ecoando pelo corredor, é aquela coisa horrível. Vou fazer um teste. Vou fazer um teste de Constituição no Necromatio. Fizem concentração, uai. Como assim? Então, é... O JP dele é 12, tá? E ele tem mais 2 de Constituição. Então... O Ericão! Ah! Ah! Ah, que sorrível! Que sorrível! Beleza. Eu vou fazer um... Pra ele fazer outro magia, eu vou fazer um teste de concentração. Mas o Skelo Clone errou, né? Agora Verusca cantou, agora Valo. Eu vou com outra flecha teleguiada nele. Manda braço. Não gasta tanto com ele. Ele deixou um pouco pro rei. Um pouco pro ogro. Mas a gente não tá vivo, Tela. Vamos lá. Besta da precisão acerta a cabeça desse malucão. Ó! Ó! Nossa! Tá, mano. Menos sete. Beleza. Já passou da metade, ó. Elza. Ó! Elza vai dar outro machadado nele. Let it go. Let it go. Mergana. Nossa, muito bom. Êêêê! Maravilhoso! Maravilhoso! Toma, mais isso aqui! Sete! Nossa! Então, então, vamos fazer picadinho de necromante. Olha aí, olha aí, olha aí! Nó! Vocês já estão ganhando aí? Tamo! Não para de cantar, não! Beleza! Isso que é lagarto vai atacar a Elsa. Nossa! Quatorze! Quanto tem? Dois? Pegou? É, mais... Mais dois. Mais dois. Deu dezesseis. Pegou em cima. É? Na pinta. Sempre estar lá e deve voltar. Deu cinco de dano. Nossa Senhora! Tá de boa, tá de boa. Bem, cara! Nem na metade ainda. Agora ele vai quando vai... Ai! Que som horrível! Pare com isso! Aí ele vira para trás e lança uma magia de dor em direção à Verusca. Pelo menos para o Conceito aí na frente. Ele lança em direção à Verusca. Vai lá, Verusca! Rola! Rola a sua Constituição. Vixe, Maria! Vamos lá! Tem que você passar a minha jogada de proteção, né? Isso! Então... Tem que tirar alto! Rola a luz! Nossa! Tirou! Beleza? Aham! Show, show! Então ele lança, mas... São quatro de quatro, você pega metade. Dois? Seis! Nossa! Ai! E aí, na hora que você sente a dor, você para de cantar. Você... Ah! Aí ele... Ai, finalmente! Chega aquele garupeiro! Ah! Agora esse poder é invejável, hein? Ah, sim! E você está lá retorcendo no chão com dor no corpo inteiro, na cabeça, na perna, tudo com o teu lado. Causar a dor é a coisa mais necromântica. Ah! Ah, Esquelocone! Esquelocone vai em cima do Valo. Está tentando acertar o Valo de qualquer jeito, mas o Valo é muito rápido. Valo é inaceitável. Exatamente. Esses bichos são esqueletos... Esses bichos são esqueletos, então eles têm redução de dano, tá? Só para lembrar. E aí, agora é Verusca. Verusca, você está lá retorcendo e tudo. Eu vou fazer uma magia de cura em mim. Tá, ok. Quando você faz a magia de cura, a dor termina. Mas Valo e a Elza, vocês estão sentindo as suas regras da dor, assim. Deixa eu só... Nossa, você já vomitar, já sentiu... Ah, vai estar difícil. Nossa, mãe. Vamos lá, Valo. Beleza, agora eu vou um ataque normal nele. Deixa eu só... A distância. Eu vou rolar a minha cura aqui. Sim. Nossa, eu tirei um só. Ainda bem que eu tinha bom. Põe mais cinco aí para mim. Põe mais cinco aí para mim. Põe mais eu chego na metade. Nossa, se eu não tivesse passado na jogada de proteção, eu tinha caído, porque ele ia me dar 12 de dano e eu só tinha 10 de vida. Eu tinha caído. Se morrer, não tem problema. Tem sempre os náufragos, os aventureiros perdidos na ilha. Eu não vou atacar ele. É distância. Ah, e aqui? É porque vocês vão jogar comigo. Nossa, esse é o mesmo. Nossa, esse... Tá complicado. Time. Time. Aqui. Só para você... Olha, na minha vez é o seguinte. Se o personagem morre, você cria um personagem novo no nível abaixo só. Ah. Entendeu? E aí você volta para a aventura, mas com o nível abaixo. Sem problema. Ah, mas continua sendo averústia. Não, não. Não, não. O personagem... Você cria um novo, é... Não, morreu... Morreu. Morreu é true death, é. Que aí fica legal, né? E aí você cria um novo, mas aí volta. Para voltar no jogo, volta só com o nível abaixo. Flambou. Ah, que aí dá para seguir. Flambou. Flambou. Yes, so let's... Quem? Quem flambou? Não. Ninguém? Ah, você flambou. Ok. Tirei e flambou. Ele tirou o... Já é a segunda vez. Então, de volta aquela nossa... Eba! Aquela nossa tabelinha de flambos. Vamos lá. Vai sair. Vou pular o D20. Cinco. Five. Cinco. Ixi. Um swing. Ai, ai, só veio ali. Hit close start for normal damage. Então, dá o dano normal. Você já dá direto. Ai, que droga. Eu aguento. Ainda bem que não foi. Ainda bem que foi. Nossa, sete. Agora você rolou alto. Agora rolou alto, né, seu Valon? Ai, que coisa. Ainda bem que você usou o ataque normal. Se fosse o ataque, o outro era mais quatro. Não, mas se fosse o outro, não jogava certo. Hum, verdade. Que melhor. Ai, que droga. Tadinha. Não, mas a gente vai acabar com a albergue. Agora. É agora, é agora. Let it go. Let it go. Vamos lá, Eza. Acertou. A gente pega. Acertou. Acertou certinho. Não. Let it go. Não. Yes. Não. Eu não quero morrer. Nossa. Nossa, matou demais o Bergara. Tchau. Let it go. Ou não. Vocês vão arrancar a cabeça dele para mostrar para o irmão, ouviu? Vamos. Isso é o que acontece. Na hora que o Bergara cai, o Esqueloclone vira poeira, o Esquelagato vira poeira. Mas a Bermuda se continua presa. Tire-me daqui. Tire-me daqui. Vamos lá. Aí vocês vão lá. Na hora que vocês andam no corredor, vocês chegam numa parte... Exato. Eu vou lá na armadilha. Exatamente. E aí, Valo, você com a sua experiência de ladrão e tudo, você vê os mecanismos, você analisa os mecanismos e rapidamente você descobre como é que destraga a porta. E aí a porta se abre, vocês libertam a berusca. Vai de dentro. Victory! Então, Márcia, agora vamos dar uma pausa para eu ver se rolou direitinho. Então, deixa eu ir lá. Vamos lanchar, vamos lanchar. Vamos lanchar. Yes.